Fala aí galera, eu sou o Kendrick Zero e esse vídeo aqui é especialmente para o site Linkin Park BR, maior fan site da América Latina da banda, a pedido do meu irmão Wesley LPBR, que faz parte da equipe. Eu vou explicar um pouco nesse vídeo aqui o jogo Recharge do Linkin Park, jogo feito para Facebook, que está em agora Closed Beta. Vou falar um pouco da jogabilidade, da customização, objetivos que tem para fazer no jogo e outras coisas. Fala galera, Kendrick Zero trazendo mais um vídeo e dessa vez trazendo um jogo aqui chamado Linkin Park Recharge, sim, um jogo de Facebook. Eu sei que é um pouco estranho, muita gente não gosta desse tipo de jogo por causa da encheção de saco de enviar pedido no Facebook, não sei o que. Tem gente que joga assim e depois para por causa dos pontos, da energia. Mas enfim, esse daqui é um jogo um pouco diferente, até um jogo um tanto interessante, pelo fato dele ser no estilo ação e puzzle. Puzzle é um jogo que eu gosto, um jogo não, um estilo que eu gosto bastante, que é o estilo ação e puzzle, lógico depende muito do jogo, assim, o estilo de puzzle que ele é. Mas esse daqui é bastante interessante, por quê? Porque nas fases, assim, você tem que fazer o que pede, né, lá você faz uma tal ação, só que você acumula os pontos dentro da fase para tentar atingir uma pontuação maior. Com isso, você tem que fazer certas ações que gastem menos energia que a outra coisa, a outra ação que você iria fazer. Assim, gastando menos energia você consegue acumular mais pontos e etc. Então é um estilo que você vai passando as fases que você tem que ir melhorando, assim, cada vez que você passa, cada vez que você passa fica mais difícil. Ou você vai jogar uma mesma fase e você tenta fazer melhor do que fez antes. Então você tenta fazer uma ação ali diferente. É um estilo de jogo que você vai querer repetir algumas vezes a mesma fase para atingir uma pontuação melhor. Ou pelo menos uma pontuação que você quer, nem que seja o melhor entre seus amigos ou mundial. É uma pontuação que você quer atingir naquela fase. Porque tem aquele esquema lá de três estrelas, dependendo de como você foi na fase, você recebe um tanto de estrelas. Como o nível que você conseguiu atingir nela, né. Vai até três, eu às vezes consigo duas ou três. Então depende quem está passando e quer atingir os três pontos. A pessoa tenta ir várias vezes até conseguir atingir as três estrelas, né. Atingir a pontuação necessária. Vou explicar um pouco aqui da história do jogo. Eu fiz uma colinha aqui para eu ler. Eu sei que fica um pouco estranho, mas eu vou ler mesmo assim. Recharge, que é o nome do jogo, ocorre em um futuro não muito distante, onde os seres humanos têm esgotado todos os recursos naturais do planeta. O que restou foi apropriado por grupos poderosos e fechados. Os jogadores se uniram cooperativamente para lutar contra seus captores e recarregar um mundo com energia limpa e sustentável. Vocês podem ver que a história é até um tanto quanto interessante. No trailer, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é um trailer legendado. Você pode dar uma olhada lá. É um trailer bem bacana que eles fizeram. Eles tentaram usar aquelas cutscenes com outra engine e tal, tal, tal. Para deixar algo mais interessante. Fizeram um trailer bem bacana. A história me convenceu bastante. Achei bem legal a história quando eu vi. E eu vou explicar um pouco de como é o jogo. Só que mostrando aqui o profile. No jogo você tem o seu personagem. Esse personagem você pode customizar ele mudando as roupas e coisas do tipo. Aqui você pode ver quando você acessa aqui em profile. Tem várias opções aqui para você acessar. Aqui mostra para você mudar o seu personagem. Aqui você consegue ver os status da sua luva. Por que? Na luva você tem quatro elementos. Que é o fogo, terra, água e vento. Fogo você explode as coisas. Água você consegue curar os seus amigos. Ou desativar algumas coisas. Vento você consegue mover as coisas. Você consegue empurrar certos objetos. E também mover como se fosse aquela magia Vingatio Leviosa do Harry Potter. Você consegue mover os objetos de um lugar para o outro. Terra eu não sei o que faz ainda. Porque eu não cheguei na parte onde ele libera esse elemento. Eu estou tentando fazer aqui logo a primeira impressão que eu tive do jogo. Porque eu joguei algumas fases que não foram muito complicadas. Para eu poder ter uma noção maior do como que é o jogo. Para eu poder fazer esse vídeo. Senão acho que ficaria um pouco... Ficaria estranho o vídeo falar muita coisa que eu não sei. Voltando aqui. Aqui na luva você pode aprimorar. Ela depois no shopping vai ter vários outros itens. Que você vai poder aprimorar sua luva e outras coisas. Já tem alguns itens no shopping que você compra gastando a sua energia. Que é chamado de cristals. Cristals você precisa para jogar alguma missão. Tanto para jogar alguma missão. Como se fosse sua energia. Que cristal também serve para comprar os itens. É como se fosse também a sua moeda. Então você precisa saber se você vai comprar o item ou não. E se você vai querer jogar a missão novamente. Ou tentar de novo para fazer uma pontuação maior. Então você precisa saber se vai ou não fazer o que você quer fazer. Porque você pode gastar muito. E depois ficar sem para poder jogar. É uma coisa normal no Facebook. Nos jogos de Facebook. Mas como em todo jogo de Facebook. Você pode adquirir mais cristals. Mais energias. Comprando com a moeda do Facebook. Que você paga em reais ou dólares. Não sei exatamente. Aí você compra os cristais no jogo. Vou mostrar aqui então um pouco do personagem. Como que você pode mudar ele. Aqui tem várias opções. Aqui tem os stats. Que mostra aqui a sua proteção. O seu dano. A sua mobilidade. A eficiência e tal. Tudo isso por que? Proteção. Quando você leva dano de inimigos. Ou quando explode. O seu dano no inimigo. Ele aumenta também. A mobilidade. Você consegue andar mais rápido. E a eficiência. Se eu não me engano. É quando você atinge. Um certo bônus no mapa. Que você consegue. Destruir tipo. Dois inimigos. Num curto período de tempo. Coisas do tipo. Eu não tenho certeza. Exatamente. Do que que é. A eficiência. Mas eu acho que seja isso. Porque eu consegui vários pontos. Por causa disso. E foi quando eu destruí. Vários inimigos ao mesmo tempo. E tal, tal, tal. Aqui você. Dá upgrade na luva. Já mostrei. E aqui você também tem. A sua bolsa. Projétil. Headphones. Isso daqui se eu não me engano. Boné. A sua blusa. A camisa. Extras que. São esse. Esse negócio aqui. Do que você fica em cima. Né. Essa plataforma. O seu cabelo. E também a sua cor. Para quem quiser mudar. Sua calça. E seu tênis. Sim. São bastante coisas que você pode mudar. É algo que você. Consegue deixar algo. Que é seu mesmo. Você consegue. Deixar uma roupa ali. Ah. Eu quero deixar essa roupa com essa. Que é escrota. Aí você consegue deixar uma combinação de roupa. Que são escrotas. Isso que é legal. Não é. Algo já. Feito ali. Para todo mundo. Usar sempre a mesma coisa. Você consegue mudar. O que você quer. Né. Você pode deixar uma camisa diferente. Você pode deixar a mesma calça. Pôr um tênis diferente. Enfim. É uma. Você pode fazer uma transformação legal. No seu personagem. Que. Não vai deixar. Igual ao. Do seu amigo. Isso que é bacana. Isso que eu acho bacana. Nos jogos. Que é um. Acho que é um dos pontos fortes. Do jogo. É a personalização. Né. Você consegue personalizar. Bastante. O seu personagem. Aqui também tem os boosters. Que. Ele aumenta. A quantidade de energia. Que você começa. Na fase. Acredito que seja isso. Porque. Ele ainda não tem. Como está em closet beta. Muita coisa ainda não tem. E. É. Alguns itens aqui. Faz parte dessa lista. Que ainda. Eles vão. É. Colocar. Né. Já está aqui. Mostrando que. Que vai ter. Mas eles ainda não colocaram. Para você. Conseguir comprar. Uma coisa do tipo. É. Pontos aqui. Em tournament. Que é alguns itens. Que você coleta. Durante a fase. Para. Ter uma pontuação maior. No mundial. Não tenho. Não tenho. Certeza absoluta. E a experiência. Acho que. Aqui é um ponto. Você compra ali. Para aumentar. Os pontos de experiência. Que você adquire. No. Na fase. Na missão. Para assim. Você conseguir. Upar o seu nível. Mais rápido. Aqui tem. Backpacks. Você pode dar uma olhada aqui. Alguns itens. Ele fornece. Lógico. Aqueles stats. Né. Só que. Vários itens. Você vai precisar. Atingir. Um certo nível. Por exemplo. Eu estou aqui no rank 5. Certo. Falta tanto isso. Para rank 6. Eu já tenho tudo isso. Beleza. Para você conseguir um tal item. Lá. Que você quer. As vezes. Precisa atingir um nível. Por exemplo. Aqui é o rank 10. Então. Eu precisaria atingir o rank 10. Para comprar. Para poder comprar. Esse item. Né. Para liberar na loja. Aí sim. Comprar. Isso é legal. Que você. Que a pessoa. Que influencia a pessoa. A querer upar. Né. A fazer as missões. Conseguir o máximo de experiência. Que ela pode conseguir. Naquela missão. Para poder comprar. Algum item que ela quer. Para aumentar os stats. Isso eu acho bem bacana. Que. Muita gente. Vai lá. Eu já tenho um ponto aqui. Vou comprar tudo. E já estou. Com vários. Stats altos aqui. E eu não fiz quase nada. Isso eu não acho bacana. Eu acho que tem que ter um pouco de dedicação. Da pessoa no jogo. Ali conseguindo a experiência. Para aumentar o seu nível. Quanto. Para pegar os cristais. E tal. Para poder comprar. Isso eu acho bacana. Vamos mostrar aqui também. A blusa. Aqui você pode ver. Que eu já tenho uma blusa. Que é a inicial. Todo mundo tem essa. E aqui você pode comprar uma outra. Algumas. Fornecendo lógico. Alguns stats. Só que é lógico. Que vai custar caro. Tem uns que custa aqui 20. É bem barato. Então você consegue. Depois de um. Tá rápido. E. Daí. Os que são mais. Da horas. E tal. Ou que fornece. Alguns stats. São mais caros. Porque. Não vai ser. Assim tão barato. Você vai lá. E compra. E já. Fica bom. Eu acho isso. Que eu acho bacana. Além de ter um nível. Que você precisa alcançar. Eu vou dar uma. Eu vou mostrar aqui. Eu vou comprar. Essa. Blusa aqui. Vamos confirmar. Para mostrar para vocês. Como é que funciona aqui. Beleza. Já equipei. E aumentei aqui. Minha proteção. Em 20. Então vocês já podem ter uma noção. De como. Funciona isso daqui. Aqui é a camiseta. No caso seria a camiseta. Debaixo da blusa. Então o que eu recomendo. É você. Comprar a blusa. E não camiseta. Você vai gastar pontos. A toa. A não ser que você. Queira comprar todos os itens. Se você tiver paciência. Para juntar. Os cristais. Para comprar os itens. Todos. Isso. Você pode fazer. Mas eu recomendo. Que você compre. Apenas a blusa. Que vai dar lá. Os stats. E não a camisa. Que vai ficar por baixo. Da blusa. Então. É algo que não vai mostrar. Muito né. Lógico. Dependendo da blusa. Que você comprar. Mostra a camisa. Mas a camisa. Não fornece nenhum. Stats. Comprar a calça. Aqui também. Para vocês verem. Eu acho que eu não vou comprar. Porque não dá nenhum stats. E eu vou juntar o dinheiro. Para comprar. Os itens que dão stats. Que aumenta. Proteção. Dano. Mobilidade. E coisas do tipo. Vamos ver em tênis. Também não dá stats. Mas a gente sempre tem o inicial. Vamos ver aqui. Backpacks. As que eu já vi. Não tem o que eu quero. Isso aqui é bem bacana. Eu acho. Achei que. Vai ficar bem legal. Se eu comprar um desse né. Então é um item. Que eu vou comprar. Eu não vou esperar o rank 8. 15 ou 10. Porque eu acho que é. Quase tudo igual. E. Travou. Esse. É um dos bugs. Que eu acho. Bem tosco. Nesse jogo. Por enquanto. É que ele está travando muito. Tem hora que você está mexendo. Lá que a pouco ele. Some. Você não consegue jogar. As vezes você começa uma missão. E não consegue. Jogar lá. Voltou. Acho que esse. Isso daí. Normalmente buga. Por causa do chat. Então. Recomendo bastante. Que você desative o seu chat. Do Facebook. Quando for jogar. Olha lá. Olha lá. Viu. Eu vou ter que desativar. Ué. Por quê? Porque. Senão buga o jogo. Pelo menos para mim. Está acontecendo isso. Então. Eu não sei se é um bug do jogo. Ou só para mim. Mas. E se isso estiver acontecendo. Quando você está no chat. Desativa o chat. Para poder. Jogar esse jogo. Em paz. Senão você não consegue. É um dos bugs. Que eu. Espero que corrija. Mais para frente. Porque. Às vezes. A pessoa. Tem jogo que lança. E às vezes. Tem vários bugs. Que não. Perceberam. Que não reclamaram. Ainda os jogadores. Enfim. Vou comprar. Esse item aqui. Só por comprar mesmo. Vamos lá. E beleza. Acho que só isso. Está bom. Está. Ele não. Não colocou. Bacana. Acho da hora. Eu acho que é depois. Que ele coloca. Ah. Eu comprei. Mas não comprei. Ao mesmo tempo. Olha lá. Vamos ver se vai. Agora eu comprei. É. Estranho. Acho que é mais um bug. Que tem no jogo. Beleza. Aqui. Tem os seus stats. Do jogo. O quanto que você fez. Vocês podem ver aqui. Que eu joguei 12 missões. Não é muita coisa. Ah. Aqui quantas estrelas você coletou. O tanto de energia. Que você. Também recarregou. Pontos. De. Tournament. O tempo. Jogado. Eu não sei. No que isso aqui é baseado. Talvez segundos. Não. Não sei exatamente. No que que é. Aqui são. Inimigos. Desabilitados. Né. Coisa do tipo. Tal. Aqui as missões diárias. Que você jogou. É nas missões diárias. Que você. Junta o dinheiro. Né. Que são os crystals. É nas missões diárias. Que você consegue. Ah. Juntar. Os crystals. Que. A sua energia. Tanto. Energia quanto o dinheiro. E eu vou mostrar um pouco aqui. Como funciona. Né. A gente. Ah. Começa uma missão. A missão diária. Que é a missão de hoje. E aqui fala. Destruir todos. Os. Hybrids. Hybrids. Não sei a pronúncia certa. Que são os inimigos. Do jogo. Ali tem o tempo restante. Pra você fazer a missão. Senão. Provavelmente ela vai trocar. Eu vou começar uma aqui. Pra mostrar pra vocês. Beleza. Tô aqui já na missão. E a missão que tem que fazer aqui. É. Habilitar todas essas coisas aqui. Né. Pelo que parece. É petróleo. Tal. Você consegue tacar um fogo nele. Essas. Essas. Esses. Geradores. Aqui. São. A energia que você coleta de volta. Certo. Você gasta pra atirar. E. E você consegue depois coletar. Com aquela. Com aqueles geradores. Né. Você consegue coletar uma certa energia de volta. Matei aqui um inimigo. Cês podem ver como é que funciona o jogo. Né. Dá uma certa travada. Porque eu tô gravando. E o jogo já é um pouco pesado. Ó. Ó. Eficiente bônus. Já. Já. Já consegui ali. Alguns pontos. É um pouco chato. Pra atacar os monstros. Porque você tem que ficar. Clicando. Certo. E. Às vezes você anda assim. Aí você. Perde. De mira. O. O inimigo. Que faz daí. Atrapalhar um pouco. Na hora de você. Atacar de novo. Isso que eu não curti muito. Eu acho que um clique. Já bastaria. Ou se fosse dois. Talvez uma tela parada. Sei lá. Eu acho. O sistema. De você andar com o personagem. E pra. Atacar. Um pouco atrapalhada. É um estilo que eu não gostei muito. Tem também. Algumas coisas que eu não gosto. Quando ele atira. Vamos lá. Matei. Boa. Beleza. Deixa eu. Ativar isso aqui. E vamos aqui pra baixo. Tem alguns bugs também. Que por exemplo. É. Não sei se é exatamente um bug. Talvez não. Mas é uma coisa que eu não gostei. No. No jogo. Que é isso daqui. Por exemplo. Você tá aqui né. Isso daqui tá na sua frente. E você vai atacar o de trás. Sendo que tem um espaço pra ele atacar. E ele vai atacar o da frente. O que tá na frente dele. Ele. E. E tinha. Tipo. Se for assim. Olhando. Tem como atirar. Passando pelo lado. E é uma coisa que eu não gostei muito. Porque muitas vezes você vai. Queria atirar alguma coisa. Você acaba atirando. Na. Na. No objeto errado. Aí prejudica na sua missão. Não sei o que. Foi. Uma das coisas que eu não gostei. Desse jogo. Foi esse esquema. Na hora que você atira. Eu acho que. Dava pra melhorar. E. Tem. Tem coisa assim. Que daí. Atrapalha. Chega a atrapalhar muito. Muitas vezes. E a pessoa desanima de jogar. Já aconteceu várias vezes comigo. Jogo que é da hora. E por causa de uma coisa ou outra. Você desanima de jogar. Por causa de. 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 Ah. De alguma coisa que você não gosta. Atrapalha na sua jogabilidade. E aí. Você acaba. Meio que desanimando. E. Para de ver isso de jogar. Mas. Tudo é questão de costume. Né. Você vai se acostumar depois. Jogando. Com essa jogabilidade. Aqui. Clicando aqui no. Menos. Você consegue ter uma visão geral do mapa. Aí. É só você arrastar. Pra onde você quer. Né. Pra você ver. Onde tem e tal. Por exemplo. Eu tenho que vir pra cá. Que eu ainda não fui. Tem vários inimigos aqui. Eu tô aqui. Então. É só eu ir pra. Direita. Algo legal. Que eu gostei. Que eu achei legal. Do jogo. Né. É algo bem bacana. Que você consegue ter uma visão. Do mapa ali. Calma. Olha lá. Eficiente bônus. Daí matei mais um. Três. Bônus eficiente. X3. Né. Que é três vezes. Eu acho. Então. Como eu disse. Aquela hora. Eficiente bônus. Deve ser. O esquema. De. Você matar vários inimigos. De uma vez. Deixa eu pegar a energia aqui. Vamos desativar aqui. O deck também. Explodir. Olha lá. O bicho anda. Você começa a andar também. Quando você erra. Pra clicar. E você acaba. Levando. Às vezes. Dano ali. Coisa que não era. Pra levar. É uma das coisas que eu não gostei muito do jogo. Como eu disse. A jogabilidade. É legal desse jogo. Mas tem coisa que. Fica. Que atrapalha bastante. Depois de muito tempo. Né. Você começa a enjoar um pouco. Por causa disso. E eu particularmente. Acontece isso comigo. Direto. Por causa de uma coisa na jogabilidade. Você. Eu paro de jogar. Beleza. Vamos pegar essa energia aqui. Essas são. São as missões diárias. Do jogo. Essas missões diárias servem. Pra você. Conseguir os cristais. Como eu já disse. Repetindo aqui. Já que eu tô. Terminando a missão aqui. Né. Vamos ver onde tem. Ah. Aqui mesmo. É algo bacana. Que você. Não precisa ficar off. Pra. Ah. Pra. Como que é. Você não precisa ficar off. Pra poder jogar. Né. Por exemplo. Muitos jogos. Dependem de tempo. Pra. Conseguir energia. Muitos jogos. É. Colheita feliz. Era assim. Tetris. É assim. Então. São alguns jogos que você precisa. Ficar. Parado. Você não pode fazer nada. Entendeu. Você tem que esperar lá. Cinco minutos. Pra. Recarregar a energia. E aqui. Você consegue fazer as missões. Tranquilo. Pra. Juntar. As energias. Então. Tipo. Você joga. Pra gastar. E joga. Pra juntar. Isso eu acho bem bacana. Também. Aqui mostra. O que você ganhou. Tal. Depois aqui. Você volta. Nas missões. Pra ver. Aqui ó. O que falta. Quantos. A resistência que tem. E tal. Bem bacana. Vamos clicar aqui. Um play. Pra eu mostrar aqui. Algumas coisas. Da missão. Play. Play the game. Aqui tem vários setores. É como se fosse. Vá. Tipo. Quatro partes diferentes. Do jogo. Né. Só tem a primeira. E a segunda liberada. Pra você jogar. A segunda. Você tem que atingir um rank. Né. Um rank 10. Aí você consegue liberar. A primeira. Fase. Desse setor. E no primeiro aqui. Você. Você tem. Os tutoriais. E etc. Pra aprender a jogar. Com tal elemento. Pra. Pra começar a jogar. Também tem. Vou mostrar aqui um pouco ó. Vou mostrar aqui. A missão 5. Vocês viram ali. Que ele gasta. Energia. Pra. Poder. Jogar na missão. Então. É. Como eu disse. Não gasta muito. Mas. Chega a gastar energia. E eu. A gente começa jogando. Com mil de energia. Certo. Mil cristals. Vocês podem ver aqui em cima. E eu tô com 808. Por quê? Porque eu já. Gastei. Jogando. E gastei comprando os itens. Aqui ele dá uma. Visão. Geral. Do. Do mapa. Né. Mostra o que tem pra fazer. E tal. E aqui ele conta. O Mike. Né. Esse daqui é o Mike. O. Um vocalista. Guitarrista. Do. Linkin Park. Ele. Aí ele mostra aqui. Por exemplo. Se você acabou de entrar. Nessa fase. Assim. E você não sabe o que fazer. Aqui ele fala. Com a segunda habilidade. Você consegue. É. Levantar os objetos. Pesados. Porque por exemplo. É. Vou dar um. Só um exemplo aqui. Né. Esses. Objetos aqui. Você consegue empurrar. Só clicando. Isso daqui. Você não consegue empurrar. Porque é muito pesado. Então você segura. E arrasta ele. Para algum lugar. Como eu disse. São coisas assim. Que você precisa pensar. Para ver se vale ou não. A pena fazer tal coisa. Para gastar menos energia. E etc. Para você conseguir. Mais pontos. Na missão. Olha isso. O que vai estar. Aqui. Para você conseguir. Mais pontos. Na missão. Você precisa. Terminar a missão. Rapidamente. Por quê? Porque tem tempo. Tempo de bônus. A missão em si. Não tem tempo. Mas ele tem um tempo. Para dar um bônus. Para você. Quanto maior o tempo. For aqui. Mais bônus. Você vai conseguir. Vamos aqui. Vamos lá. Bum. Beleza. Como vocês viram. Nas primeiras. Nas primeiras fases. Não tem isso daqui. É uma coisa. Que acontece. Depois. Como assim. Muitas coisas. Você vai jogar. No começo. Não vai ter. Como você fazer. Certas coisas. E conforme. Você vai. Passando. Vai ficando mais. Difícil. As fases. Óbvio. Só que. Vai aparecendo. Novas estratégias. Também. Para você ir fazendo. Vamos. Vamos andar. Um pouquinho mais aqui. Mostrar para você. Onde tem que ir. Aqui eu tenho uma visão. Geral do mapa. Vamos ver aqui. Tem várias energias. Aqui. Quanto mais energia. Você coletar. Mais bônus. Você vai ter. Quando terminar a missão. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou aqui para baixo. Isso daqui. Isso aqui. Isso aqui. Na verdade. Não precisava de streamer. Beleza? Esse aqui. Esse aqui. Peguei a missão. Já acumulei a pontuação aqui. Ó. Esse daqui. É um dos pontos que tem. Ó. Vocês viram ali. Que eu coloquei para atacar aqui. E ele mesmo assim. Atacou o da direita. Isso que eu não gosto. Isso que eu não gostei. Da jogabilidade. Eu acho que. Vai ser algo que eles vão corrigir. Espero. Realmente. Que eles corrijam isso. Para. Porque atrapalha um pouco. Realmente. A jogabilidade. Olha lá. A pessoa quer. Atacar. A certa coisa. Só que ele acaba atacando outra. E aí. Perde ponto. Porque você demorou alguns segundos. E. Realmente. Prejudica. Beleza. Aquele ponto que eu peguei. Que tem o símbolo lá. LP. Ele. Serve também. Para você acumular mais pontos. No final da fase. Então. Por isso que normalmente. Você tem que. É. Dar uma geral. Assim. Na fase. Quando você entra pela primeira vez. E daí. Se você quiser fazer uma pontuação maior. Aí sim. Você repete a fase. Aí você. Vai tentar. Lembrar. Olha. Aqui tem tal coisa. Aqui tem outra coisa. Você vai conseguir. Tentar pegar tudo. Para. Fazer uma pontuação maior. Em menos tempo. Teve. Um pozinho verde. Que apareceu aqui. Quando eu andei. Que é. A energia. Que eu recarrego. Essa energia. Que eu recarrego. É o que faz. Para aumentar. A nossa pontuação. O bônus da pontuação. Que a gente tem no final do jogo. Da fase na verdade. E quanto mais pontuação você tem. Maior será a sua experiência. Que você vai adquirir. Nessa fase. Para conseguir. O pá de nível. Aumentar o seu rank. Aqui. É um dos. Entre aspas. Inimigos. Ele suga a nossa energia. Então. Você tem que atacar de longe. Aqui ó. Para ele destruir. E você vai ver. Que. Aumenta aqui ó. A energia que você. Recarrega. Vamos pegar. A energia aqui. Que a gente usa. Aqui. E aqui. Vamos lá. Beleza. Peguei. E eu vou dar uma geral aqui. Aonde agora tem que ir. Vamos ver aqui para cima. Vamos lá. Aqui ó. Aqui foi por onde eu comecei. Certo. Então. Eu vou vir para cá. Vamos lá. O mapa é meio ruim de andar. Quando você está com um certo. Lag no jogo. O jogo é um pouquinho pesado. É um flash bem. Um pouquinho pesado. E quando você está gravando ainda. Ele é mais pesado. Ele pesa mais ainda. Então você tem que. Também. Se você não tiver um PC tão bom. Assim. Não tão bom. Não estou querendo dizer. Que você precisa de um PC. Que rode Battlefield 3. Para rodar esse jogo. Não. Digo em questão de memória. E tal. Por causa que se pesar o seu PC. O jogo trava. Não dá outra não. Beleza. Vamos para cá ó. Aqui ó. Deu uma travada. Viu ali. Então é algo que acontece normalmente. Opa. Ali tem um inimigo. Isso daqui é a área de visão dele. Quando está verde. É porque ele não viu a gente. Quando fica vermelho. Vocês vão ver aqui ó. Ficou vermelho. Ele viu a gente. E aqui para eu derrotar ele. Eu preciso atacar pelo refletor aqui né. Para atingir ele. Senão eu vou levar dano. Ó. Destruir ali. Beleza. E ali é outro inimigo que tem. Para destruir. Ali ó. Tem um inimigo. Ele já viu a gente. Então vamos ver aqui. Aqui. Vai destruir ele. E aqui ó. Já destruiu. E esse daqui. Então. Como eu disse. É um puzzle. Porque você tem que pensar no que você vai fazer. As estratégias ali. Vai puxar aqui. Destruir ali e tal. Você tem que saber o que vai fazer. E os inimigos também. Que é um pouco de ação. Que você tem que andar na hora certa. Atirar na hora certa. Para não levar dano. Atirar a quantidade de vezes necessária. Para destruir. Para não dar um tiro a mais. Enfim. Tem várias coisas do tipo né. Para você conseguir acumular mais pontos. Quando você termina algumas missões assim. Ele pede para você. Ir aqui no beta survey. Que é para você dar um feedback. De como está o jogo e tal. Para eles melhorarem. Vendo o que precisam melhorar e tal. É um. Se você consegue entender bem inglês. Consegue ajudar bastante inglês. É algo interessante se fazer. Para ajudar eles né. Com o jogo. Esse daqui é o Rob. Baterista da banda. Isso. Ok. Aqui quando você termina a missão. Mostra a sua eficiência. Que foram três estrelas. Que é um dos bônus. Que você tem na fase. Tournament ali. Acho que é o total. Que você tem. Você juntou. Você pegou um tanto. Na missão né. Eu peguei se não me engano um só. Não sei nem se foi de Tournament. Aquele ponto que eu peguei. Ali. O melhor tempo de todos. A melhor. A pontuação né. Aqui ó. Eu fiz 14.827. Por causa que. Fui bem mais rápido antes. Pelo tempo e tal. Aqui a energia que você. Recarregou. No total. Se não me engano também. E aqui o Crystal Power. Que também. Quanto mais. Crystal Power. Você tem. Na. Quando termina. Uma. A fase né. Mais bônus. Você vai. Adquirir. No final. E isso. E isso tudo. Colabora com. A sua experiência né. Para você ganhar mais experiência ainda. Quando você termina. A missão. Que foi. Isso tanto. Que eu adquiri. Eu estou no nível baixo. Então. Ele vai adquirir. Bastante quantidade. Independente de quanto eu pegar. Mas. Enfim. É basicamente isso. Vamos aqui em missões. Eu acho que é só. Está meio travando. Se eu clicar aqui em tournament. Ele não. Está carregando agora. Ah tá. Aqui fala. Que vai vir em breve né. E. E. Você vai. Se você coletar. Os pontos de tournament. Você vai. Você vai ganhar. Alguns. Presentes. Interessantes né. Eu não sei o que que é. É algo que vai vir ainda. Como eu disse. Está no Closed Beta. Então. Vai ter muita coisa. Que vai ser melhorado. Então é isso galera. Eu acho que eu expliquei aqui. O que eu tenho para explicar. Como eu disse. Eu joguei. Eu não joguei muito do jogo. Eu joguei alguma coisa. Para eu ter uma noção maior. Do que tem que fazer. Para eu não dar. Informação errada. E tal. Eu posso. Realmente. Ter dado. Uma ou outra informação. Errada. Se você souber. Que eu estou errado. Deixe nos comentários aí. Do vídeo. Porque. Mais para frente. Eu vou trazer. Mais um vídeo desse jogo. Não sei. Se enquanto ainda tiver. Beta. Ou se tiver. Alguma coisa. Novidade interessante. Desse jogo. Eu vou trazer um vídeo. Explicando. E tal. E quando. Sair do beta. Eu também. Vou trazer mais um vídeo. Mostrando. Como é que ele ficou. Na versão final. E tal. E enfim. É basicamente isso. O jogo está em Closed Beta. E eu cheguei a jogar. Ele. Antes. De estar no Closed Beta. Se eu não me engano. Ele estava no Beta aberto. E acho que quem jogou no Beta aberto. Consegue jogar. O Closed. Se não. Parece que tinha que colocar. Fazer um esquema lá. Para você adquirir. O código. Para o Closed Beta. Aí você colocava. O código no jogo. E você conseguia. Jogar no Closed. É basicamente isso. Então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí. Por qualquer informação errada. Desculpa as travadas que deu. O jogo está um pouco pesado mesmo. Ainda gravando. Pesa um pouquinho mais. O áudio. Espero que seja bom. Por causa que eu estou gravando de um modo diferente. Eu não sei se vai estar muito baixo. Ou muito alto. O som do jogo. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem e comentem o vídeo. Com um joinha. E favorito. Se você curtiu o vídeo. Para ajudar na divulgação. Um. Não gostei. Se você não gostou. Do comentário. Do vídeo. Do jogo. Não dê o não gostei. Pelo jogo. Só porque se não gosta do jogo. Você não vai dar do não gostei. Não dê não gostei. E se. Você achou realmente o vídeo ruim. E você daí deixa nos comentários. No que eu tenho que melhorar. Beleza. Então. É isso aí. Se você é novo no canal. Ou está vendo isso. Em algum outro lugar. Acesse meu canal. Lá. Vê os vídeos que eu faço. Gameplays em geral. E dicas. Alguns tutoriais. Se tiver. Enfim. Eu consigo. Conversar bastante também. Com o pessoal. Com os inscritos. Pelo Facebook. E Twitter. Quem quiser entrar em contato. Pode entrar lá aqui. Eu vou. Conversar numa boa. Então. Não esqueça de se inscrever. Se você é novo aqui. E é isso aí. Valeu. Um abraço do Eric. E. Falou.